Música Até chegar às telonas, um filme do cinema independente percorre um longo caminho. O repórter Justiça mostra hoje como é a vida desses profissionais que fazem filmes fora do roteiro comercial. Para começar, vamos conhecer histórias de dedicação ao cinema independente. Dom Johnny é ator e diretor. Depois de se aposentar do serviço público, passou a fazer só o que ama. Dom Johnny, como é fazer cinema independente hoje no Brasil? Tiago, fazer cinema já é uma delícia. O independente não deixa de ser também uma coisa que a gente faz para a realização, porque a alma quer se expressar. E com essas tecnologias, hoje a gente tem condições de fazer algumas coisas muito boas a um custo baixo. Porque o cinema independente está fora desse sistema de financiamento público. Vemos também a uma produtora de Brasília. Quatrocentos filmes têm buscado espaço. Já produziu quatorze curtas, dois documentários e quatro longas metragens. André, qual é o desafio de se fazer cinema em uma pequena produtora aqui no país? O desafio é você estar sempre apto e correndo atrás de editais, né? Ou seja, estar sempre antenado, vendo os editais que estão acontecendo e escrevendo projetos. Você termina tendo uma chance, não de absoluta igualdade, mas em muita proximidade com produtoras grandes. O André e o Dom Jones se consideram inseridos no cinema independente brasileiro. Mas há divergências. Viemos até a Universidade de Brasília para ouvir a professora doutora Tânia Montoro. A UNB possui o primeiro curso de cinema do país. Por favor, define para a gente o que é o cinema independente. Ele sempre foi um cinema de base marginal, ou seja, sem subsídio do Estado. Atualmente, o que a gente chama de cinema independente é o cinema pós-retomada. É o cinema que tem como característica feito em cooperativa. Os jovens se cooperam e fazem. Um faz o filme do outro, o outro faz o filme do um e assim eles vão. A segunda coisa é que são filmes que rodam festivais num circuito muito mais alternativo. Mas para o André, sem subsídio, incentivo do setor público, é impossível fazer os filmes. O Brasil não seria diferente, na França não é diferente. Acho que em nenhum lugar existe um cinema sem ter um apoio, subsídio do governo, programas do governo. Opinião parecida tem a Sara Rocha, coordenadora do audiovisual da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Entendo que o Estado tem um papel promotor, indutor desse processo muito grande. Sobretudo entendendo que fortalecer a indústria do audiovisual é também fortalecer a cadeia produtiva econômica do Brasil. O incentivo público para o cinema hoje no Brasil, ele é quase direcionado para certos grupos. Ele exige que tenha um currículo que ele não trata todo mundo por igual. Porque os editais são feitos de uma tal forma que expurgam os outros. Quando não tem tantas amarras assim, tem aquela amarra em termos culturais, ideológicos. Fala, tem que ser sobre o tema, vamos dizer, violência à mulher, ou racismo, ou, entendeu? Então você fica meio também preso a certos tipos de temas. Para conseguir os recursos, as produtoras disputam editais. As leis impulsionaram o setor do audiovisual, mas muitas vezes não atingem diretamente os produtores independentes. Os pequenos costumam fazer parcerias e cooperativas. Não só contratam vários profissionais, no caso do projeto, como também terminam se associando a outras produtoras que terminam agregando valor, trazendo uma facilidade de locações ou de elenco, etc. E aí unindo forças. E nessa experiência independente, Dom Johnny e amigos criaram a parceria Brasília Filmes. Eles estão finalizando o longa-metragem As Crônicas de um Mundo Estranho. Veja um trecho do filme. Estava te esperando. Vocês criaram a parceria Brasília Filmes. Como que funciona esse projeto? É como se fosse uma cooperativa de cinema. Então nós temos vários técnicos, vários artistas, atores. Tem profissionais excelentes, maravilhosos, que eles ficam presos naquele arroz, feijão do dia a dia, naquela agenda comercial. É bacana, mas do ponto de vista de realização artística, profissional, existencial, eles querem mais. E nossa experiência com essa cooperativa, que é essa parceria Brasília Filmes, que é mais ou menos a cooperativa, está sendo maravilhosa e está superando as nossas expectativas, porque tem muita gente querendo mostrar arte. As produções autorais têm cada vez menos espaço de exibição. Dados da Agência Nacional do Cinema mostram que o número de salas dedicadas a este mercado diminuiu no último ano. E 66% dos filmes lançados tiveram público inferior a 10 mil pessoas. E uma forma de driblar essa dificuldade são os festivais. Um dos mais tradicionais do país é o Festival de Cinema de Brasília, que em 2017 vai completar 50 anos. Essa festa do cinema é mais focada em filmes independentes e é muito importante para a divulgação dos filmes que não estão no roteiro comercial. Brasília é um ponto de atenção para todos os cineastas independentes que fogem um pouco dessas narrativas mais comerciais, mais convencionais. E qual que é a importância dos festivais, já que existe uma dificuldade do cinema independente para chegar nas salas de cinema, tanto na distribuição quanto na exibição? É uma plataforma perfeita para a exibição, para a circulação do filme, para exatamente você levantar interesse de outras pessoas, fazer novos contatos. Este é o pessoal que se dedica a esta arte por amor. O cinema me chama, o cinema me chama, o cinema me chama e eu não consigo fugir mais do cinema. O repórter Justiça está de volta e agora para te mostrar como funciona a engrenagem do cinema independente. Todo mundo sabe, cinema precisa de dinheiro, mas nem sempre. Aqui em Brasília existe um coletivo de cineastas que se ajuda para concretizar projetos. E agora eu vou apresentar para vocês dois representantes desse coletivo. Eu estou aqui com o Gustavo e com o Erdman, Cílio Filmes e Cine 81. Dá para fazer filme mesmo sem dinheiro nenhum, Gustavo? Sempre tem um gasto, nem que seja o gasto do capital humano, né? Então, mesmo que você não envolvam dinheiro físico, mas o tempo das pessoas, tudo isso não deixa de ser um custo, né? Mas é possível sim, é só uma questão de organização e de você se entender com as pessoas que estão participando. O Erdman, e em relação a reunir as pessoas para fazer? A gente sabe que cinema, ele tem toda uma técnica, precisa de técnicos. Luz, câmera, tudo. Como é que se faz isso quando não se tem muito dinheiro para dar para essas pessoas, oferecer isso? A gente trabalha com muitas pessoas que também amam o cinema como a gente, né? E vários amigos que temos em comum são amigos de paixão pelo cinema e que têm os seus interesses específicos dentro dessas áreas. Então, a gente sempre consegue trazer pessoas. E quando não temos pessoas específicas dentro dessa área, a gente que fica responsável muitas vezes pela produção, pela direção, a gente acaba tendo que aprender um pouco sobre essas coisas que às vezes ficam faltando para a gente poder conseguir fazer com o que o projeto é. Muitas vezes a gente mesmo produz, dirige, fotografa, faz a luz, edita muitas vezes. E as pessoas que compartilham desses momentos com a gente, eles vêm sempre para somar o máximo que possível. Bom, então eu quero conhecer um pouco mais sobre essa questão do cinema independente. Nós estamos aqui na Casa do Cinema em Brasília, né? O Cine Brasília. Será que a gente pode sentar ali para conversar um pouco mais? Vamos lá? Erdman e Gustavo escrevem e filmam as próprias histórias com a colaboração de amigos. Também atuam às vezes. A parceria entre os dois começou quando colaboravam com um outro diretor. O amigo nosso, o Rodrigo, ele acabou apresentando a gente nessa situação. Na época eu não tinha equipamento de câmera. O Gustavo estava com câmera. A gente se conheceu até quando foi filmar uma das cenas do Capital, né? Do Capital dos Mortos 2, do Tiago Belotti. A gente estava lá, a gente conversou e aí surgiu essa oportunidade do Gustavo topar, ajudar para fazer a fotografia do filme. Mostrei o roteiro para ele e a gente trabalhou muito junto nessa construção de fazer o filme, que acabou ficando como um média-metragem, né? A prática de cineastas independentes é planejar ao máximo e gravar rápido. Eu gosto muito de trabalhar o meu roteiro sempre de uma forma que ele seja rápido, barato e que a gente consiga ter controle de tudo que a gente vai criar ali, né? A gente até brinca, tem um livro até com esse nome, Rápido, Barato e Sob Controle. E é o que a gente usa sempre com o pessoal, Rápido, Barato e Sob Controle. É tentar escrever dentro do orçamento que a gente vai ter. Ou pelo menos dentro das condições que a gente vai conseguir fazer um filme. Às vezes eu quero fazer uma cena de perseguição com tiroteio, mas eu já penso, fazer uma cena de perseguição com tiroteio vai ser muito difícil. O que a gente pode substituir com isso? Ah, não, vamos fazer o ponto de vista de quem está dentro do carro e colocar só o barulho de tiro e de carro andando. A falta do dinheiro é a mãe da criatividade, né? A gente fica sem dinheiro e vai tentar buscar da forma mais criativa. Gustavo, na prática, como é que se faz cinema independente? Ultimamente eu tenho pensado muito em pré-produção. Em como é que eu vou me organizar e me planejar para tornar essa ideia não só viável, mas fácil de produzir. Tipo, como que eu vou reduzir os problemas possíveis? Otimizar. Otimizar. Então, quando você se organiza, você já vai reduzindo problemas futuros, né? E aí é começar a encontrar as pessoas, é buscar atores. A gente está trocado aqui dentro agora, nesse cubico. E a filmagem, ela acontece. Tentar pensar sempre numa filmagem que seja rápida, que não seja aquela filmagem que você leva horas para criar um plano de uma mão pegando alguma coisa. A filmagem, ela tem que ser ágil. Então, tem que ir no set sabendo o que eu vou fazer. Então, muitas vezes eu faço um ensaio de câmera. Eu vou antes no local, tento estudar a locação, tento pensar como é que vai ser a fotografia, como é que eu vou posicionar as pessoas. Se der para ensaiar com os atores, é útil. Criatividade é essencial nesse universo de filmes independentes. Mas, e o dinheiro? A forma que eu encontrei de se produzir quando eu estou sem dinheiro, porque também não é algo que eu quero continuar nessa situação, mas a forma que eu encontrei é produzir de maneira rápida e concentrada. Então, por isso essa pré-produção cuidadosa. De você, não, vamos fazer isso no fim de semana. A gente vai se esgoelar, vai passar a madrugada filmando, vai cansar, vai suar. Mas, no final, a gente vai estar com o produto realizado. Então, é produzir de uma maneira concisa e rápida. Ter uma ideia certinha, você sabe o que vai fazer, você vai lá, executa e tchau. Erdman produziu e dirigiu o Círculo, um curta-metragem todo gravado em uma noite dentro de um banheiro. E quanto ao número de pessoas na equipe, para ele, menos é mais. Você acumular, às vezes, três cargos e ter duas pessoas que vão te auxiliar em pontos mais específicos, do que você ter uma equipe reduzida com cinco pessoas, onde um vai atrasar, um, às vezes, não vai estar com comprometimento 100%, um, às vezes, vai chegar lá e vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, é sempre muito importante você conseguir ter ali uma sintonia fina com as pessoas que você traz para o seu projeto. Jornalista de formação, além de ter estudado cinema em Curitiba, Gustavo Serrati ama ficção, mas, vez por outra, usa um conta-gotas da realidade. Dirigiu Infrator, que mostra a jornada de liberdade provisória de um presidiário madrugada adentro. No filme Ocupação, o diretor revela a angústia e o medo de personagens que bem poderiam ser da vida real. Eles são invasores de um prédio abandonado no centro de Brasília. O filme E o Oscar Vai Para foi escrito e dirigido por Erdogan. Gustavo cuidou da fotografia. A história narra um brasileiro que está concorrendo a um Oscar de melhor roteiro, só que ele foge dessa correria, dessa vida do show business, volta para o Brasil e tem que lidar com as relações quebradas que ele deixou aqui. Qual é a destinação que vocês sempre imaginam para os seus filmes? A gente sempre quer que as pessoas vejam, quanto mais gente vendo, melhor. Então, dizer que a gente não tem sonho de passar em uma sala comercial seria hipócrita. As salas comerciais, querendo ou não, é um local que a gente quer exibir o filme, né? Tem essa vontade. Às vezes, quando a gente termina um projeto, termina um curto, a gente planeja ele para inscrever no máximo de festivais possíveis, a gente manda para cem, quando chega aquela aceitação de um festival, é uma alegria, assim, cara, meu filme vai passar num festival, num lugar X, independente do local que seja, já traz uma sensação muito positiva. E é bem o que o Gustavo falou, não tem como não dizer que o nosso sonho não é passar numa grande tela, ter um reconhecimento. Atitude típica dos guerreiros do cinema independente, Gustavo e Edman, mesmo sem dinheiro, já trabalham em dois projetos de longa metragem. A gente está com um projeto chamado, provisoriamente, de 81 Fragmentos. São cenas, é um filme construído com narrativas minimalistas, seguindo quatro personagens e tendo como pano de fundo a cidade de Brasília. E esse filme conta a história desses personagens de forma fragmentada, pequenos acontecimentos da vida de cada um, e é um filme sobre pessoas que estão fragmentadas psicologicamente, que estão quebradas. É um projeto de terror aqui para Brasília, onde nós vamos ter seis realizadores. As histórias vão ter como ponto de conexão histórias de violência, do horror, do suspense, dentro dessa característica da violência que pode acontecer com uma paralisação da segurança pública. Gustavo, qual é a magia do cinema independente para você, na sua opinião? Quando você vê as pessoas, as reações das pessoas, as respostas, o feedback, quando a pessoa diz alguma coisa sobre o seu filme e dá uma visão nova do seu filme para você mesmo, tudo isso acho que é a grande recompensa. Tem uma pessoa que não tem vínculo nenhum com nenhuma pessoa próxima, de você falar, cara, conheço você, já vi o teu filme, achei muito legal, ou quando você vai nos eventos de festivais mesmo e traz essas respostas, a pessoa assistir o teu filme, gostar do teu filme, acho que é o principal. É o que você vai deitar e fala, pô, valeu a pena toda a dor de cabeça que a gente passou a ser para fazer um filme sem dinheiro, né? Agora na última parte do Repórter Justiça, eu vou convidar você para entrar numa videolocadora. Não, nós não estamos nos anos 90 ou nos anos 2000. Aqui conseguiu sobreviver a toda essa crise do setor graças a filmes de diretores internacionais e também nacionais. E por conta disso, sempre reuniu aqui por esses corredores amantes do cinema. De tanto isso acontecer, aqui agora é uma escola voltada para a sétima arte. A escola e a locadora sobrevivem focadas no cinema independente. Sempre com essa pegada diferente de filmes de arte, com acervos diferenciados de grandes diretores, fora desse circuito comercial, né? Então a gente sempre foi muito frequentado por pessoas amantes de cinema, cineastas da cidade, a cultura sempre esteve muito envolta no nosso mercado. E a gente sempre fazia curso em parceria. Um diretor de Brasília chegava, ó, quero produzir. E a gente fazia as inscrições na loja e a gente foi percebendo essa demanda de capacitação na cidade. E foi aqui que a Margarete passou de mera telespectadora para dentro do mundo do cinema. Ela fez curso de roteiro, direção, edição, entre outros. Margarete, quer dizer que mesmo tendo trabalhado aí 27 anos como servidora pública, o seu amor sempre foi o cinema? Como que começou isso? Sempre foram as histórias, contar uma história. E o cinema traduz isso de uma maneira belíssima para mim. Porque em poucos minutos você consegue contar uma história, não só o cinema, como a propaganda, como um vídeo que você encontra na internet. Para mim é perfeito. E quando que você decidiu, então, não só assistir os filmes, como passar a entender um pouco mais o cinema? Na verdade, por pura curiosidade, na verdade comecei a trabalhar com estratégia de internet. E daí, o contato com as agências para produção de vídeos, para se colocar na internet, veio a curiosidade dos bastidores. Como isso funciona? Como é essa fábrica de histórias que é o cinema? E, conforme eu ia estudando, foi me interessando, até que apareceram os cursos aqui em Brasília, de uma maneira fácil, sem ser numa universidade, que está aberto para todo o público, eu resolvi também fazer e conhecer um pouquinho mais. E você agora, Margareth, tem algum plano de utilizar esse conhecimento? De que forma que você tem aproveitado os cursos que você fez? Na verdade, eu não tenho nenhum plano concreto. Tudo isso muda o olhar da gente. Quando você vai ao cinema, depois que você estuda um pouco mais, você tem olhos mais críticos. Você avalia melhor o que você está assistindo. E a Margareth não é a única a buscar conhecimento. A procura pelos cursos tem crescido. Um dos incentivos ao cinema independente são as novas tecnologias digitais e câmeras modernas, que permitem fazer cinema de qualidade com baixo custo. Um equipamento, que é antes uma câmera de cinema, que custaria 50 mil reais. Hoje, com 5 mil reais, você compra uma câmera que faz cinema de qualidade. Então, você conseguiu popularizar a produção. E o perfil do pessoal que procura os cursos, qual que é? Esse mercado é muito eclético. Você vê o cliente da locadora, que gosta de cinema e quer fazer, porque quer entender um pouco dos bastidores. E você vê profissionais da área do audiovisual também, que querem se capacitar em outras áreas. Muito variado. Estudantes de cinema. Os cursos nas universidades também têm atraído muita gente. A formação de profissionais, qual que é o atual momento do país nessa questão audiovisual? É um momento até muito promissor. Nós saímos de 10 cursos, hoje nós temos 146 cursos, instituição pública, dos estados também, e muitas particulares. Qual que é a importância das novas tecnologias digitais para o cinema independente? Contribui muito. Sem ele, não teria cinema independente. Hoje, né, porque seria muito caro, o cinema, vamos dizer, duro, né, seria muito caro e os coletivos não teriam condições de trabalhar com isso. Muitos filmes independentes conseguem chegar às telonas. Existem cinemas dedicados aos independentes. Há um nicho para o que se convencionou a chamar de filme de arte ou filme independente. No Brasil, nós temos uma quantidade bastante razoável de salas que se dedicam ao chamado cinema independente, cinema de arte. Nós temos cerca de 300 salas no Brasil. É um Brasil, nesse quesito, se coloca muito bem no panorama mundial, como um espaço para o cinema independente. Um público que podemos considerar bastante fiel, não é? São os cinéfilos, aquelas pessoas que buscam melhores filmes, filmes de mais qualidade. Os roteiros são mais interessantes, são mais instigantes, vamos dizer assim, né, as histórias são mais diferentes. Eu tento sempre incentivar as produções independentes, dar voz a esse cinema, porque eu acredito que eles atendem, assim, eles buscam atender outro tipo de questões, por exemplo, questões envolvendo LGBT, questões de raça, de gênero, que não são tão abordadas no sistema convencional. Porque são os melhores filmes, os mais interessantes, que abordam questões muito mais complexas, questões, assim, que no filme comercial você não vê, né? Geralmente eu procuro assistir esses filmes, justamente porque está fora do circuito comercial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL